Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá Salve, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com o senhor A oportunidade é toda minha, Oxalá, como vocês estão? Eu estou bem, pai José Eu estou bem, me sentindo mais feliz agora pela oportunidade de estar aqui com o senhor E o senhor hoje gostaria de falar sobre algo específico Ou eu posso ir levando uma conversa para conhecer um pouco melhor o senhor? O senhor, o menino quando foi perguntar, recebeu um enorme silêncio Isso significa que a gente vai falar de tudo Nada e tudo é a mesma coisa, não é verdade? Sim Como é para você esse seu trabalho? Esse meu trabalho, ele é o trabalho que me traz a paz e o conhecimento Eu me sinto em paz quando estou trabalhando E agradeço por todo o conhecimento que recebo Isso é uma ferramenta para passar esse conhecimento adiante Assim, o meio, né? O que a gente é se não o meio para o xoto? Por exemplo, eu e esse menino estamos sendo um meio, um meio de comunicação E uma resposta aos seus desejos, não é verdade? De fato, pai Esse menino também tem os desejos e logo as motivações e os valores dele que são resultados Assim como todos Mas partem de uma vontade primordial E isso trouxe vocês para as mesmas realidades E assim manifestou-se esse papo gotoso, não é? Verdade Então, a gente pode falhar de tudo Tudo que você tiver dúvida, a gente fofoca E assim a gente vai traçar uma linha gotosa, natural E ainda assim concisa Dentro do nosso cronograma Para que assim nós, em paz de espírito Tranquilos, saciados Possamos compor os meios Para que a naturalidade Dos resultados, dos desejos De quem busca a informação no seu canal Se manifestem através de nós Mediadores Agentes Da nossa realidade É assim, ó? Sim É, que gotoso Graças a Deus Sim, sim, sim Graças a Deus, pai José Então, o senhor Hoje, conversando comigo Está usando uma roupagem Do trabalhador da linha de preto velho E trabalha com a disseminação do conhecimento Seria isso, pai José? Eu trabalho mais com a questão De fazer as pessoas se sentirem bem, ó Eu sou o que limpa o pano Sabe o pano de chão, ó? Quando estão a operação no centro espírita Tem pano, tem que limpar o chão, não tem, ó? Eu limpo o chão e solto uns perfuminhos, ó Eu ponho a fralda na cabeça Para não sujar o ambiente Com as caspas, sabe? Caspa, cheporreia E os cocô mental Você põe a fralda E aí você Passa perfuminho e limpa o chão E a pessoa se sente bem Faz o ambiente e se sente bem O famoso colher chão quentinho, ó De fato E nessa limpeza que o senhor faz O senhor costuma lidar com a energia do sentimento das pessoas Quando está recebendo um trabalho Quando está recebendo uma informação Seria isso? A gente sustenta o campo Para a pessoa se sentir bem Dentro dos dois desejos primordiais E quais seriam eles? Os dois desejos que se manifestam na encarnação Ser aceito E ser cuidado Entendo Ou seja Papai e mamãe Papai e mamãe sustentam você Mamãe sustenta e papai manifesta Não é verdade? Aí na fase adulta O senhor Ele é adulto E traz essa informação para ele E existe A pessoa assimilha uma crença Assimilha Uma crença Para se ambientar Para se aceito De que ele é responsável por ele mesmo E existe uma deturpação Da responsabilidade O que é, ancião? A responsabilidade é apenas Uma habilidade de resposta Ao que você recebe Dos meios Sendo assim Se você atribui A responsabilidade A uma agência De dizer sim ou não E você tem uma força de atuação Através do que descer Quem sustenta você São os meios É o cosmo E quem manifesta Todas as interações Também é os meios Então você Quanto sofre Terceriza essa agência Por seu papai e mamãe Que cuidam de você E dão as condições Para que você se conheça E eles se conheçam No seu universo Configurando a personalidade Enquanto adulto Essa agência é sua A responsabilidade é sua Mas quem cuida E manifesta É Deus Graças a Deus Voltando para a pergunta Do lugar Ou assim Eu apenas Deixo a energia De sustentação E manifestação Como uma energia De papai e mamãe E aí A pessoa Se sente cuidada E aí Ela se deixa Levar Pelos seus desejos Que estão sempre Alinhados com todos Sabe por que Ou assim Por que pai José Tem uma via Timão dupla Não é verdade Tudo que sobe e desce Tudo que vai e volta A tal da lei do retorno Não é verdade Sim Então quando Deus Solta o pum O pum vai E o pum volta Não é assim Esse puxar Esse respirar Não é assim Sim Então A pessoa Executa Só que quem executa É os meios Então a pessoa Só deseja Executar Porque o corpo O astro O ser É uma composição De micro-universos Células Sistemas Complexos Micro-consciências Que constituem Um sistema próprio Sustentado pelo ser Isso é o grau de consciência Quando o ser Faz Ele recebe E se tudo São bolhas Dentro de polhos O que o ser Deseja Ele também É o meio Para o próprio Meio O anjinha Então tudo O que você pode Desejar Você capta Dos desejos Já existentes Essa simbiose Manifesta Conscientemente O que você acha Que deseja E aí você tem Suas sentenças E você as interioriza E manifestam Um novo campo Para que outros Desejam E assim Nós vamos brincando Na naturalidade Sem problematização Do ambiente E eu fico Limpando o chão Passando perfume E na paz Só assim Sim, é verdade E Essa forma de trabalho Que o senhor Faz Ela se dá Aonde? Ela se dá Dentro de um terreiro Ou uma pessoa Que vai escutar A nossa conversa Ela pode pedir O auxílio Ao pai José Para que venha Passar esse perfume Dentro da sua casa? É, só de Imaginar Que papai Deus Mamãe Deus Cuda Ela já sente O perfume E esse perfume Tem o tato Através Da sensibilidade E a sensação Familiar De se sentir Acolhido Eu trabalho Com os burros Os burros Na frente Da carroça Às vezes As carroças Na frente Dos burros Fica tudo afoito E aí Eu fico Só lá atrás Observando Esse é meu trabalho Não tupica Não tupica E não tupica Entendeu? Eu vejo a pedra Não tupica Sim, 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 sim Tá certo E o pai José Hoje Conversando Com o João Me faz pensar Que da seguinte forma Como tem tantos Irmãos espirituais Já atuando Junto a nós E próximo a nós Durante essa conversa E no planejamento Para que essa conversa Acontecesse Existem Digamos assim Semelhanças Na conversa Que o João Tem com o pai José Como tem semelhanças Na conversa Que o João Teve com Outros irmãos espirituais Nessas semelhanças Isso quer dizer Que o plano espiritual Continua mandando Existe um plano espiritual Que continua É Oferecendo Vamos colocar assim Apoio Através dessas conversas Para o João E para todo mundo Que está ouvindo É correto dessa forma O pai José Sim, também Lembra da via de mão dupla Das duas camadas Que você conversou Com outros amigos Lembra dessas coxinhas Sim Vamos estrear Uma linha de pensamento O que é a essência A essência São as Funcionalidades São as expressões temporais Inatas Imutáveis Essenciais A motivação E a razão Da existência Tudo tem essência Porque tudo tem Uma razão De existir Não é verdade? De fato A alma É o que anima É o ânimo eterno Que expressa A interação Entre os quatro Elementos divinos Que tem uma relação Com a psicologia E etc E etc E etc E o espírito É toda a matéria A matéria É animada E por isso Ela interage Se movimenta Assim E toda a matéria Independente do plano Temporal É espírito Logo A minha célula Ou o pástico O ouvido Desse aparelho Do menino E o seu também É tudo espírito É só para que não haja Ambiguidade Na nossa linguagem Então O que você chama De espírito Nós chamamos Ser E a gente só vai Alinhar isso Tranquilamente Para poder Funcionalizar E aí Existe o plano Qual é o plano? Tudo que se manifesta Aqui O processador De dados De Deus Já tem Curvas de probabilidade Geradas E sustentadas Em quatro instâncias É como se tudo Escolhesse tudo Em quatro De quatro maneiras Distintas Em quatro Realidades Distintas Que não se Colapsaram ainda E qual é O desejo Qual é a manifestação? Cada ponto Cada ponto Organizado No cosmos É sustentado Consciencialmente Por um ponto De singularidade Isso a gente Viu antes Eu estava aqui Só de Camalhote Então cada Ponto de singularidade Desses universos Dentro de Péssicos É um Processador De Deus Uma infinita Capacidade De processamento E a interação Entre essas expressões Colapsam probabilidades Com cada vez Mais complexidade Não é assim? Sim E essas Probabilidades São calculadas Imediatamente Pelos pontos De expressão Divina Essas divindades A divisão Na unidade Essa divindade É uma expressão Do cosmos Então tudo Que você deseja Desejou Ou sustenta No seu Consciente Ou subconsciente Faz parte Do plano espiritual E ao mesmo Tempo Você tem Total autonomia Pois toda A gama Sobre a qual Você usa Como referência Está disponível Ao seu Grau de consciência E você é infinitamente Cuidado E a manifestação É inevitável Dos seus desejos Então nós aqui Seres desejantes Expressamos A complexidade Cósmica E E refletimos O plano espiritual Onde todos Têm papel Em uma tiranda Olha a volta Que eu dei Só pra você Verdade Pai E aí a gente Consegue Dar um passo Atrás E ver Todos esses detalhes E ver Todas essas Expressões Como um Grande plano Divino E o coração Fica mais Quentinho Não é verdade? É verdade Dá a entender Que nós todos Somos partes Do plano de vida E não estamos A parte dele Como muitos De nós achamos Sim E aí você Compõe o plano E você Expõe o plano Como parte Única Do plano Aí vem O ser especial E a gente Intui e transcende Isso também O que é ser especial? É ser especialista Em ser você mesmo E assim De maneira única E autêntica Assim ó Você expressa Você mesmo E ao mesmo tempo Não muda Quem você é E não é diferente Do outro Então A ideia De integração E ação Junto A tudo E a todos Dentro desse universo Dentro do corpo De Deus Vamos colocar Dessa forma Que nós agimos E interagimos Com Deus Diretamente Tanto quando Nós fazemos Algo de bem Para nós Como fazemos Algo de bem Para o nosso próximo Seria ação divina Sim É uma imaginação É uma ação A imagem do divino Uma ação A imagem de Deus E essa imaginação Converte E manifesta Uma realidade De consenso Que é a expressão Dos desejos De todos E de tudo Em uma Resonância Vibracional Divina Assim ó Porque assim Imagina Deus imaginou O universo E quem tem Resonância Com essa linha Universal Se manifesta aqui E isso também Corrobora A ideia Da tua imaginação Ser uma dimensão Uma linha De interação Sustentada Por você Graças a Deus Graças a Deus Pai José Graças a Deus Então Eu vi afoito Eu nem tomei banho Eu vi correndo Assim Então Essa interação Com o divino Ela se torna Maior Ou menor De acordo Com a consciência Disso Situação Só um momento Pai José Não se preocupa Tá tudo bem Engraçado Que quando Nós vamos ter Uma conversa Quando eu vou ter Conversa Sempre com Um irmão espiritual Os meus Meus bichos Aqui em casa Eles fazem questão De querer aparecer Acho que são muito Queridos Graças a Deus Graças a Deus Não se preocupa Sim É A questão Da consciência Com a interação Divina Ela nos torna Pessoas melhores Da forma Que nós entendemos O que é melhor E nos torna Pessoas não tão boas Assim De acordo Com o que Nós seres humanos Entendemos Que não é Tão bom Assim Uma questão De consciência E interação Com o divino Só que a grande Questão Pai José Seria que Tudo e toda A ação Já faz parte De um plano De vidro Independente Da consciência De cada pessoa Então Sim Nas escadas De ética Sim Nas escadas De ética E tendo Essa consciência É que Muitos de nós Limitamos O nosso amar Devido Ao pré-jugo De ações Tendo esse Pré-jugo De ações Desculpa Pai José Por favor Ah sim Pode continuar Eu ia dizer Que todo Pré-jugo É um controle Dos meios Pois a pessoa Não se sente Sustentada E a manifestação Ela depende Dela mesma Sim Exatamente Por isso Porque Nós limitamos A nossa ação Divina De acordo Com o pré-jugo Imposto pelo meio E esse meio Eu poderia Enquadrar ele Como sociedade Digamos assim Normas e condutas Criadas para o Bom convívio A boa socialização Do ser humano Tendo isso em mente E sabendo que isso É parte do plano divino É o divino agindo Sobre nós Essa Questão de sociedade É que nos limita Um pouco Na questão Do amar Devido a estes Pré-jugos E as consciências Que habitam a ele Que habitam Ah sim Não 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 Vamos lá Tudo bem Vamos com calminha Por favor Pai José Vamos lá A ética Não é minha Nem a sua Não é verdade Sim A ética É uma expressão Dos valores Coletivos Então a partir do momento Que eu exponho Uma ética Ela já não é mais ética Pois ela não leva em consideração A subjetividade de alguém Não é assim? Sim A ética expressada Sim A ética Expressada individualmente É apenas uma moral Mais uma moral Que compõe a ética Do grupo Não é verdade? Sim Então as motivações De certos grupos Compõem a ética Daquele grupo E um cosmos Dentro daqueles detalhes Daquelas motivações Então são vários sistemas Que compõem um macro Sistema Que expõe uma ética Que nem sempre É percebida Sustentada Avaliada Sobre nossas óticas Quanto a gente Entende Que podemos julgar Na unidade Expressando nossas sentenças E essas sentenças Quando em estado De receptividade Elas respeitam A subjetividade Quais as motivações Quais as referências Quais foram os ambientes De tais atuações E as ações Compõem os meios Na onisciência Onipresciência E Divindade De Deus O julgo Sobre o pré-julgo Para Passa a ser Uma hipotricia Porque tal ação Compõe os meios E não é contrária A nada Ela inclui E transcende O desejo Da maioria Naquele núcleo Naquela esfera Naquele cosmos Que compõe Uma maior complexidade Então Assim ó Cada ação Por mais Depravada Questionada O maior crime A ética E a constituição Que seja É uma expressão De todos É como a doença Assim ó Quando você Fica doente O seu sistema Corpóreo Está se comunicando Com você A doença É uma Organização Para que seu sistema Te mantenha em equilíbrio Do contrário Ele chega A um Abre aspas Óbito Fecha aspas Sim Quando há um crime Ele É o corpo O sistema Demonstrando Uma comunicação De um padrão coletivo Onde o padrão coletivo Está corrompendo Em várias escalas Distinta A própria ética Sobre valorizações De uma moral Individual Sabe o que acontece Quando a pessoa Impõe uma moral Ela tenta Impor o comum E toda vez Que vocês Impõem o comum Por maior Bondade Ou amor Que essa imposição Revele Você está Causando confusão Você está Tentando Unir Fundir A sua perspectiva Do outro Sobre uma perspectiva Única Que é apenas Uma moral Em nenhum momento É dona da ética Ou da razão Da lógica São expressões coletivas E o grande Clivo Que Deus Deixou Para a gente Porque senão Seria muito Pata de macaco Muito ruim Assim O clivo É a paz De espírito Se você Faz Em paz De espírito Independente Do grau De consciência Independente Da moral Independente Da capacidade De percepção Da ética Você está Agindo Divinamente Todo sistema É líquido E As soluções Dos contrastes De Deus Para com Deus Formando Toda a complexidade A multiplicidade Do cosmos Ela Já Soluciona Em si mesmo E todo problema É um convite Quando visto Na unidade Não é verdade? Sim Eu disse Que a gente Ia falar de tudo Eu vim Rapidinho Correndo Mas eu decorei Tudo O senhor Sabe o que é Decorar alguma coisa? Sabe? Imagino Que na sua posição Pai José Esse decorar Seria Um rompimento Do fluxo de tempo Ter visto a conversa Ter vivido já A conversa E estar Repetindo ela Aqui novamente Seria isso? Ah Em alguma instância Sim Mas eu sou mais simples Decorar É dar cor Eu dei cor Como que eu dei cor? Eu passei As informações Pelo meu trivo Estou passando Estou passando ela A ti Do meu jeito Estou dando cor As informações E é assim que funciona Toda a memória Toda a lembrança Todas as informações E a inteligência Sabia que a inteligência Não é minha Nem sua? Hoje eu estou fofoquendo É Sim 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 Sabia que a inteligência Não é minha Nem sua? A inteligência É uma capacidade inata De interligar As agências E sabe o que nos traz Inteligência? Essa união? O grau de consciência Sabe como que a gente Amplia o grau de consciência? É um assim, ah? Não, pai José Você se conhece Aritmética? Um pouco Para você Ter um ângulo De 15 graus Você não precisa Inevitavelmente Ter um ângulo De 10 graus Dentro daquele ângulo Sim Se o universo É bidimensional Toda interação E todo ângulo De percepção A partir De uma perspectiva Que é o que eu sou E o que você é É um ângulo De percepção De dados E um estado de ação E receptividade O grau de consciência Nada mais é Do que o desejo De receber dados E se colocar De maneira receptiva Aos meios Então A soma dos dados Faz a amplitude Do grau de consciência E a manifestação De inteligência E cognição É uma resposta Dos meios Que não pertencem A ninguém Pois está disponível A todos O tempo todo Perfeito Essa disposição Ela se encontra Na questão Do como você falou Bem do grau De consciência Então do acesso A registros Akásticos Devido ao fato De eles estarem Disponíveis E abertos Para não só Para nós Da existência material Mas para tudo Sim Sabe o que é Registro Akástico Eu acredito Que seja o registro De todo conhecimento Existente Que vai existir Que vai ser liberado No tempo certo De acordo Como nós entendemos O que é o tempo Aqui Nesse momento Entendo Você já está Tudo calibrado Já Tomou as pudoadas Antes do veinho Já veio tudo Com os dedinhos Já pôs a luva De pelica Se Deus é tudo E tudo é Deus Não há registro Fora de Deus Não é verdade? Perfeito Sim Não há controle Pois todo controle Seria uma demonstração Piramidal De uma imposição moral E não ia expressar Ética Logo Não ia expressar Deus Não é verdade? Sim Em suas várias escalas De percepção Então O seu cérebro É um registro Arcastico Onde as memórias Não estão no seu cérebro As memórias Estão no todo O registro Arcastico Do cosmos Nada mais é Do que a forma Com que o cosmos Se manifestou É como se Deus Fosse tudo Só que para que exista A variação O contraste O contraste E a expressão De tudo Existe o espaço Existe o sim e o não Sim e não A binariedade sistêmica Assim como na linguagem De programação Essa binariedade Ela nos traz O que existe E o que não existe O que é perceptível E o que não é perceptível A interação Entre eu Você e todos Todos Eu digo todos Independente do grau de consciência Seja uma pétala De uma rosa Ou um pedaço De plástico A interação De todos Ela Compõe A expressão Do novo Ela Cotria Realidades De consciência O contraste Entre A manifestação E a não Manifestação Sustentada Por Deus Gera o novo E isso sim É o registro Acástico É a forma Com que Deus Se manifesta De maneira Única Diante das Viva institutos E da infinitude Da própria vida Então O seu cérebro Lembra que eu falei A gente volta lá Porque Já estão puxando A orelha do véio Aqui Que tem que dar as informações Tem que falar A gente fez Um ano e meio De trabalho Pra conseguir Se comunicar E aí Você chega E a gente consegue Passar isso tudo De uma maneira Gotosa Simples Objetiva E que respeita Todo mundo Mas voltando Assim O cérebro Ele faz Suas sinapses Ele Liga os pontos De uma maneira única E É como uma folha De papel De seda Você coloca Essa folha Sobre o desenho E você desenha Algo de maneira Única Sobre aquele desenho Mas ainda assim É sua Então O contraste Entre tudo A ausência E a maneira A maneira com que você Deu cor Aquilo Emocionalmente falando Liga as suas memórias E o que você sabe E qual é a limitação Do que você sabe Ou não sabe A maneira com que você A maneira com que você É apegado a essas memórias Ou apegado Ao que você sabe Pois todo apego Bloqueia Um estado De receptividade Pois todas as memórias E todos os conhecimentos Estão disponíveis A todos No mesmo Dural de consciência E graças a Deus Graças a Deus Seria questão De esvaziar a xícara Para poder encher ela Novamente É Esvaziar a xícara Seria sair Dessa Do controle Na 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 separação Né O controle na unidade É como a administração Você controla Faz uma gestão De si mesmo Isso eu quero Isso eu não quero Verdade E Muitas das vezes Não sei se o senhor Vai concordar comigo Quanto a isso Não temos a percepção Do que Do sim e do não Que falamos Para a obtenção Da paz de espírito Muitas vezes Dizemos um sim E não ficamos em paz Muitas vezes Dizemos um não E não ficamos em paz Também E vice-versa Essa questão Da falta de percepção Do que nos traz a paz É que seria também Uma das grandes causas Que não temos O Não percebemos Isso Não percebemos Todo o acesso Que nós temos Junto ao todo Assim Mas vamos lá Vamos por parte Por favor A paz de espírito É inevitável O que faz você Sentir ou não É o quanto você Se permite Sim Porque sem a paz de espírito Que na verdade é um símbolo Que a gente usa Não haveria manifestação Não haveria manifestação Porque tudo é perceptível Em paz Quando está em equilíbrio E só se manifesta Em equilíbrio Do contrário Não haveria manifestação Não é verdade? Sim O que ocorre Trazendo empoderamento Para as pessoas Quando as pessoas Falam sim Ou não Elas estão manifestando O equilíbrio Do contrário Deus Seria mentiloso Se Deus se expressa Em cada um de nós A manifestação Daquele não Foi em equilíbrio Não é verdade? Se não É um paradoxo E aí A gente se sentiria Perdido Não é? Sim Então Se a gente Manifesta o não Querendo falar sim Ou sim Querendo falar não E se a manifestação Disso Foi respeitando O outro E o ambiente Foi tudo em consenso Só resta Autoanálise Então vamos lá Eu tenho Milhões de desejos Que compõem A minha ambientação Compõem Meus padrões De referência Compõem O acesso Às memórias Compõem A identidade E a personalidade E Deus Nos trouxe A paz de espírito Não é verdade? Sim Se eu desejo Falar sim A opção sim Vem pra mim Pois antes de desejar Eu já tinha Meus traços De personalidade Minhas tendências Minhas referências Que foram levadas Em consideração Pelo todo Para manifestar Aquela curva De probabilidade Para a minha escolha Então eu tenho Sim e não Eu desejo sim E não Porém Eu tenho desejos Primordiais Que são assimilados Na minha Ambientação Ser aceito É um desejo Eu não posso Eu não posso Me comportar De um certo Se não Eu não vou ser aceito É outro desejo A gente chama Desejo Mas muitos Chamam de Crença Limitante Só que Crença Limitante Coloca o ser Numa posição De vítima Porque a crença Limitante Seria um algoz Eu tenho Uma crença Isso é um algoz Eu tenho Sou coitadinho De mim Eu tenho A crença Não é assim É um desejo Você assimilou Aquela expressão Pois Você tinha Ressonância Com aquela Expressão E você Se ambientou Naquela expressão Então Tal desejo De ser aceito Estava latente E o seu desejo De falar não Não era Não tinha tanto foco Quanto você achou Que tinha Então Quando você Fala sim Querendo falar não É a sua mente Um software Amigo Que te conta Que existem Desejos Em você Que estão Em contrariedade Com outros desejos Essa figurinha Foi agotosa Termeadas Daquelas Que bilham Assim Tudo Tudo que você faz Que você não está em paz É porque você Ser manifestador Deus Da sua realidade Assim Fez Ou expressou Desejos Manifestações Realidades Que dentro Do seu Cosmo São conflitantes Mas ambas Já foram Levadas em consideração Pelos meios Que cuidam De todos E tal ação Foi em perfeito Equilíbrio Para a manifestação E autoconhecimento De todos Não dando espaço A culpa E a confusão Que é Tentar impor Uma moral externa Que não respeita A ética Coletiva Ao seu padrão De comportamento E aí manifesta A culpa A confusão A problemática O pé julgo Todas essas coisas Agotosas Graças a Deus Graças a Deus Pai José Gotou? Ficou bom? Você gotou? Está gotoso Não? Uhum Está sim Eu gosto de tudo Que Todo conhecimento Ainda mais passado Com o carinho Que o senhor está passando Que Me expõe um pouco Mais de mim mesmo E que auxilia as pessoas A pensarem um pouco Vai tirando um pouco Do véu Que cobre os nossos olhos Ah sim Porque Nós Nos desenvolvemos Eu falo nós Porque eu Manifestando nesse menino Sou um novo ser Pois Eu estou passando Pelos filtros E os desejos dele Estamos em uma simbiose Gotosa Um amorzinho Gotoso Uhum Então Eu Manifestando aqui Sou fruto De um ambiente Resonante Com meus desejos E o grau de consciência E o padrão Que assim Desejei manifestar aqui Entendo E isso Através da vida E através da manifestação Das experiências Desse menino A qual eu sustento Um dos chatras Manifestaram Realidades únicas Assim como você E todos Tais trenças E ambiente Levaram E corroboraram Certas experiências O mundo mudou O mundo Agora Está na serenidade Saciedade Equilíbrio Ou qualquer outra palavra Que passe a mesma ideia A mesma síntese Sendo assim Padrões Nessa grande oportunidade De sentir Esse contraste São manifestados E a culpa Não tem espaço Pois a culpa É uma fuga Que não combina Com o equilíbrio Tampouco A saciedade E o que nós fazemos Em respeito a todos Com carinho De todos E pautados No desejo De todos É construir um mapa Que liga os pontos E tranquiliza Os desejantes De tranquilidade É claro Com muito respeito Sim Outra figurinha Você está ficando metido Meu Deus do céu Assim Olha Como eu posso dizer Pai José É interessante Como Como Essas percepções Essas ideias São tão Digamos assim Simples Mas tão pouco Aplicadas No nosso dia a dia As percepções diárias São tão envolvidas São tão Digamos assim Fortes Que atrapalham A nossa visão Dessa questão básica Que seria o contato Com tudo E vivemos Somente no meio Sim Mas a gente É peguiçoso A gente Faz que nem vírus Você vai ver A partir de agora Com todo o respeito A sua coloa E todo esse Consenso Tudo que você For fazer agora Você vai lembrar Do veinho Burro Falando aqui Que isso aí Use um padrão Uma referência Distinta E você vai sentir Esse poder O que é poder? Essa liberdade De escolha E isso vai acontecer Com todos Que vão ouvir Isso também Sabe por quê? É assim Porque já está pronto A gente não Falha nada novo A gente só Liga os pontinhos Já está pronto Aí é um padrão Que as pessoas Vão assimilar Elas já estão cientes Todas já sabem disso Não é novo E aí as pessoas Vão manifestar Na realidade delas Essa manifestação Essa cocriação Da realidade Para si E para o próximo É o que Digamos assim É o que o João Acredita Que seja A grande base Para uma mudança Social Uma mudança Do meio Porque a partir do momento Que nós não impomos Mas sim expomos Uma Uma realidade nova Nós não Não temos o peso De cobrar Por uma imposição Mas sim De explicar Uma exposição De forma Que quem a aceitar Possa estar fazendo Alguma melhoria Para si mesmo E para seu próximo Ah sim Inevitável Essa inevitabilidade Utilizaria uma outra roupagem Isso Isso É uma percepção Que bom que não foi Uma percepção Errada E Nessa forma De trabalho O senhor Vou colocar Nas palavras Que o senhor Gosta de utilizar O senhor Tem conseguido Auxiliar Muitas pessoas A deixar o coração Quentinho Pai Sabe Sabe que eu não sei Eu gosto De fazer isso E eu Realmente Não me preocupo Com o jeito Que os outros Vão receber Pois eu dou O direito Do outro A ser ele Sabe Sim Mas é só um minuto Eu não vou ser Vou ser mais Um minutinho Assim Ah então A gente É uma expressão Já do coletivo Então tudo que a gente Faz aqui Já é um desejo Se não pela maioria Mas isso vai sendo Disseminado Com muito cuidado Muito calinho E as pessoas Vão chegando Gradativamente Vai crescendo De maneira homogênea Todas as pessoas Que entraram em contato Tiveram Uma sementinha Isso eu estou colhendo Já do setor Já que cuida Dessas coisas Eu literalmente Não me Não me preocupo Mas aí Ele disse Que está funcionando bem Tem muita gente De colhação Quentinha Que bom No futuro Vão dizer Que o menino Era louco Mas era muito Inteligente Então eles vão Abstrair As suas personalidades Da Umbanda E vão usar Esse mapa Como referência Ah isso é muito bom Porque Graças a Deus Sim Graças a Deus Porque realmente As pessoas Têm uma preocupação Muito grande De quem fala E não do que é falado Hoje eu tenho Essa consciência De que a mensagem De como essa mensagem Pode estar melhorando A sua vida É muito mais importante Do que o mensageiro Não que eu não tenha Um carinho Pelo pai José E por todos os irmãos Que se dispõem A vir falar comigo Ah sim Mas a mensagem Quando aplicada Quando surte um efeito Quando a pessoa A ouve E a deixa Agir dentro de si E tem a melhoria Vamos dizer A graça Alcançada É algo muito bom É algo muito satisfatório Sim Dá a sensação De que é família Não é verdade Que está todo mundo junto Uma satisfação de família E uma satisfação De que o dever Está sendo cumprido Isso me deixa Muito satisfeito Ah sim Vamos lá Vamos desbravar Essa sensação Que longe de ser errada Não é isso Sim Mas vamos empoderá-la É você deseja Um mundo melhor Usando os seus parâmetros Do que é melhor Nós também Não vamos ser hipócritas Não é porque eu não me importo Como as pessoas recebem Que eu não quero o mundo Que eu acho melhor Não é verdade Graças a Deus Sim É verdade Então Você faz isso E quando as pessoas percebem E tem Diante do que elas percebem Do que elas acham Uma melhoria Realmente é gostoso Sim Acho que quando Isso aí é um desejo seu É um desejo meu É um desejo do menino Vontade De espatriação paralelo De desejo e vontade É a mesma coisa De não parece que a gente Está igual Fala Como é que eu vou evoluir Medita 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 Não é assim Assim parece chato Como eu vou evoluir Uma autoreflexão Verificar o que eu tenho De certo e de errado O que eu considero De certo e de errado Eu avalio isso Com o que me traz paz E aquilo que não me traz a paz Tendo isso como base Eu vou seguir a minha vida Tentando me dar cada vez mais paz É assim Respeitando os próprios desejos E sabendo que você É quem deseja Sim e não Quero isso Não quero isso É simples É verdade E é natural Assim Senão a gente fica Nessa coisa de É isso É isso Não é isso Aí fica já baguncha Não recebe a todos Aí nos impomos Uma tristeza Que seria a falta Da felicidade Por simplesmente Aceitarmos Tudo de qualquer tipo De imposição Que vai de contra A nossa realidade Individual E a gente fica Confuso Sim A busca Da não confusão Vamos colocar assim Do esclarecimento Se dá através Da forma que o João Acredita Através dos estudos Através de conversas Mas o mais importante Como o senhor Já bem falou Seria através Daquilo que me traz paz Entendendo aquilo Que não me traz a paz É o que eu quero É o que eu não quero Pois inevitavelmente Eu serei Um especialista Expondo a minha especialidade Em ser eu mesmo E aí sim Sendo eu mesmo Eu vou estar Sendo o que Deus Deseja que eu seja Tendo isso Por base Seria o Digamos assim Não o caminho Mas sim Digamos assim O destino De De quem está Caminhando Sobre a terra No momento Seria ter Esse entendimento Para estar se aproximando Cada vez mais de Deus Seguindo a sua evolução É o caminho É o caminho de todos os seres Cada um no seu grau de consciência De todos os seres De todas as dimensões Porque assim São escalas Depois que você Concebe os corpos mentais Temporalmente falando Que é o que nós estamos Fazendo aqui Juntinho Você passa a conceber mentalmente Os corpos emocionais E isso é feito de maneira coletiva Então você vai sustentar um grupo de seres Num grau da espiral da consciência Num campo de ação E você vai aprender Na subjetividade Na referência Na motivação do outro Aí você vai ver Quais são os parâmetros mentais E interpretações emocionais Que motivam o ser Sobre um certo grupo E você vai aprender Ou sustentando Instintivamente E esse aprendizado É uma interpretação De um contraste Entre Deus e Ele mesmo E assim as pessoas Vão criando O grau de consciência Independente Do grau de consciência O mapa é o mesmo Porque seria uma falácia Vim aqui E explicar um mapa Que só funciona aqui A coisa é Tanto dentro Como folha Assim Entendo E o interessante Como você colocou Essa espiral Ela não é limitadora Não Ela é uma Uma elipse Constante Que quando Condicionada ao tempo Se torna uma espiral É uma ciranda Assim Sim E pela pouca percepção Que o João tem Eu acredito Que essa Ah, eu também Não se sinta especial Eu também tenho Muito pouca percepção Sim, sim, sim Estou brincando Assim, brincando Essa espiral Ela já vem acontecendo De uma forma Digamos assim Devido a carência De algumas pessoas Que se colocam Nessa ciranda Com pessoas Que a mantém Que dão subsídio A ela Mas que não tem Também as ferramentas Adequadas Não estão em paz Para mantê-la E eu quero dizer Com isso São pessoas Que são reventes De cultos espiritualistas De igreja Mas não me cabe julgar Eu sei que faz parte Do divino Mas que dá Não pode julgar Vamos lá Vamos caminhar Você pode julgar Mas você julga Na paz de espírito Você fala Fulano é feio Isso que ele faz É feio Mas eu não sei A motivação De que ele faz Não sei porque ele faz Então Só é feio Entende, Anxinha? Sim Aí você terceiriza A sua agência Usando a moral Desculpa Usando a ética Anxinha Como referência Por exemplo O fulano roubou Outro fulano Isso é roubo Não é verdade? Isso é um julgo E qual foi a sua referência? A Constituição Isso aí tira a culpa do julgo Sabe por quê? São duas camadas Uma camada O João já é ciente O pai José é ciente A outra camada Ele está tendo consciência Ele está retornando A essa ciência E você tem ciência De que existe o julgo Sem o julgo Sem a sentença Você não é o núcleo De processamento De dados Que compõe o todo Sendo assim Você entra em confusão Não posso julgar Ou se Se você não pode julgar Para que você existe? Porque tudo é um julgo O contexto A frase Que você fala É em si Um julgo Que gerou Uma síntaxe E assim Uma expressão Uma comunicação Em resposta Dos seus desejos Então o cérebro Que gerou A sinapse A síntaxe As memórias Os dados A língua É tudo o meio Assim E isso aí Já libera Seu julgo Não tem problema Seu julgo É um meio Mas julgo Como na unidade Como na unidade Respeitando A motivação E a subjetividade Do outro Eu julgo Mas é um julgamento Receptivo Sabe? Entendo Mas a grande questão É saber Se a minha consciência Mesmo eu estando em paz Seria respeitosa A quem está fazendo isso Por exemplo Vamos pressupor Que uma pessoa Ela cometa um ato criminoso Em resposta A outro ato criminoso Eu não tenho consciência Do ato anterior Tenho consciência Do ato dela Com isso Eu formei um pré-jugo Quanto a ação dela Não Isso aí Você não é culpa sua Não é nem culpa Muito menos Você não tem dados Por quê? Porque você Terceirizou O seu julgamento O que é? Crime Ela fez um crime? Fez A motivação? Aí você se coloca Em estado receptivo Ao argumento De quem fez Ela vai te contar Eu fiz por lixo 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 Entende? Isso aí Sistematiza E você se sente Cuidado Pelos meios No caso Um policial Ou um advogado Ou um juiz São agentes Dos meios Não é verdade? Sim E aí você Não Contraria o sistema E voltamos Ao início Da conversa Energia de sustentação Materna E Manifestação Paterna Assim Entende? Entendo Pai José Obrigado Estou criando Um monstro Estou criando Um monstro É uma dúvida É uma dúvida Que eu Que eu tinha Porque Isso acontece Eu citei Esse exemplo Mas Trazendo um pouco Mais pra dentro Da magia Pra dentro Da magia Que eu pratico Dentro da Umbanda Existe Existe muito Digamos assim Muitos atos Que eu considero Como ilícitos Mas que são subsidiados Como uma resposta A outros atos ilícitos Então É Tendo a base Desse entendimento E desse respeito Que eu Tento tomar sempre A melhor atitude Tento tomar sempre A melhor ação Ou contra ação Você lembra Você lembra Do que a gente Falou sobre a ética Sobre os graus De ética Sim E a sua moral Não ser uma imposição Mas longe de ser Sim Uma falácia Você tem Os seus valores O que você acha Adequado Inevitavelmente Por ressonância Você não entra em contato Com certos comportamentos Que você acha inadequado Não é verdade? Correto Mas dentro do grupo A qual A expressão do desejo E aquela coletividade Anciã Expressam Aquilo é ético Só que numa escala maior Você percebe Com o grau de consciência E dados Pautados na paz de espírito Que aquele não é o melhor Padrão de comportamento E é uma imposição Da moral Mas aquele comportamento Como eu disse anteriormente É apenas um foco De uma expressão De uma manifestação Que nos oferece dados Como uma comunicação De uma expressão coletiva Verdade E aí você julga É errado Sim, é errado Por que fazem? Eu não sei É errado? Como você sabe? Porque Está escrito aqui Que é errado Quem escreveu? Todo mundo Aonde está escrito? Em todo lugar Como você sabe? Eu estou em paz Sim, sim, sim Entende? Não é verdade? Assim, não é gotoso? É verdade Você vai continuar fazendo? Vai Pode fazer? Pode A não ser que Se você for um agente dos meios Um policial Um médico Entende? E aí sim Como médico Você não vai se omitir Diante de uma vida Como um agente da lei Você não vai se omitir Diante de uma contravenção da lei E aí você Dá ao sistema O papel do sistema A expressão coletiva da moral Ops Da ética Olha eu falando bestilha Depois crucifica um veinho Assim Tá certo Isso responde muita coisa Não é verdade? Muita, muita Muita Isso traz paz de espírito Tranquilidade Às vezes eu não consigo Processar em palavras Tudo que a mente processa Conforme o senhor vai falando Mas é verdade É o download A gente vai transferindo dados Fazendo o download em você Explica muito Aí a gente vai saindo Brincando Entende? A gente vai constituindo Um mapa Que não é correto É uma fração da verdade Sim Mas tem um sistema Base Que é incluir Transcender Onde todo mundo O ego Isso é meu Feijado Ferramenta Sim Sim Ferramenta Pai José Olha Muito obrigado Pela oportunidade Por esse aprendizado Graças a Deus Pela sua presença Aqui no meu trabalho Muito obrigado No nosso trabalho Não é? Ah sim Obrigado eu Vamos Vamos tratar Fazer um tratado A gente é amigo Então a gente é igual Se estivesse encontrando Na rua No Paquinho Não é? Uhum Então a gente está Está junto Fica tranquilo Qualquer dúvida Pode procurar o menino Assim? Está certo Pai José Procurarei sim Paz 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 José Muito obrigado Paz Paz